Gente, vocês viram aí? O Tiago já tá nesse telefone já tem um tempão. Eu vim aqui pra dar uma espiada nele no telefone e olha o que eu achei em cima da mesa. E eu tive uma brilhante ideia. Eu vou meter bolinha nele pra ele parar com essas graçinhas e ficar gargalhando. Cheguei lá e falei, com quem você tá falando? Ele vai pra lá, vai pra lá. Falei, é, então tá bom, então tá bom. E eu fiquei aqui espiando da janela e não consegui ouvir com quem que ele tá falando. Eu acho que é com o pai dele ou com a mãe dele. E ele tá numa gargalhada ali que olha, tá achando bem estranho isso daí. Mas eu vou meter a bolinha nele. Pessoal, se vocês gostam de vídeo assim, ó, comenta aí, deixa muito like, se inscreve no canal que a gente bateu 100 mil inscritos. Tô muito, 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 muito feliz. Eu vou meter essas bolinhas nele. Eu vou encher o negócio aqui de bolinha porque eu quero jogar muita bola nele. Pra ele ver com quem que ele tá mexendo. Ele vai ver. Olha, tem bastante aqui já. Ó. Tá bom. Isso aí que vai doer. Vai doer. É. Ele foi, velho. É, ele foi. É. Doer. Doer. Gente, não tá saindo bolinha. Será que eu não sei mexer nisso? Tá saindo. Ai, rosco. Enroscou o trem aqui. Ele tá falando da menina. Gente, ferrou tudo aqui. E agora? Ó, enroscou. Meu Deus, precisa de alguma coisa pra eles enroscar. Eu acho que agora deu certo. Todo deu certo. Eu tô com tudo mais. Pico. Pico. Pegou nele, velho. Pegou. Mais um. Pegou na mão dele. Gente, pegou na mão dele. Eu quero que ele me veja. Ai, tá chato. Não dá pra entender o que ele tá falando. Gente, tem uns vizinhos aqui do lado. Tá conversando um monte também. Ele tá lá. Ele não pode ver. Ele não pode me ver. Ai. Ele vai se enragar comigo pra armar de novo, velho. Ele vai se enragar comigo pra armar de novo. Vamos, pico. Vamos, pico. Eu não acho que é a pílha. Vai que eu posso me filmar. Não, espera aí. Ele não pode ver nós. Não, mas é... É... Parro de estranho. Pico. Pico. Ah, velho, não, tem um, tem alguém zoando aqui, velho, caraca, velho, ai, eu vou muito, tá, tá exato, deixa eu tentar armar, vou tentar armar ela de novo aqui, pegar mais moleque, aqui, Nossa cara, machucou meu dedo, a dor do caramba, que gabê vai, olha, daqui a pouco eu te ligo aí mano, daqui a pouco eu te ligo aí, com quem você tá falando, hã, com quem você tá falando, 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 Vou falar. Responde. Com quem você tá falando? Ah, beleza. Fala. Eu vou te pegar. Vou pegar você. Você vem aqui. Você tá morrendo. Vem aqui, Pedro. Vem aqui. Vamos lá. Fala com quem tava falando. Ah, foda. Sai fora, tá aí. Quem tava falando? Você não bateu. Hã? Sai fora. Tá vendo meu tempo. Fala com quem tava falando. Sai fora, tá aí. Fala com quem tava falando. Poxa, não vai aqui. Não, sério, não vai aqui. Não, sério, sério, não vai aqui. Eu segurei mim. Não, 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 não. Não, não tem quem tava falando, vagabundo. Fala. Vem aqui. Sai daí. Sai daí. Sai que é melhor. Esse grão que você vai tá bolsa aqui pra mim poder armar. Que isso é cachorro. Ah, vai se trancar aí. Nossa. Vai se trancar. Vai. Acabou as balas. Bossa. Acabou as balas. Acabou as balas. Cadê a rada lá? Cadê o seu? Vou falar o que você tava falando, ou não ia sair de mim? O que você tava falando? O que você tava falando? Hã? Você me machucou. O que você tava falando? Eu vi você com a maior gargalhada. Aparecendo um cavalo rinchando. O que? Você. Ah, tô com vergonha sua cara. O que você tava falando? Ah, eu tenho que falar agora as minhas coisas pra você? Sim. Uma festa que eu vou. Vai. Sério? Vai. Já vai agora? Não, não é hoje não. Eu vi você falando gracinha ali. Você não vai não. Era seu pai ou sua mãe, né? Não é. Vai dar uma festa que eu vou. Vai. Sério? Gostou das bolinhas? Você me machucou? Eu achei que era uma abelha. Eu não achei. Eu não achei. Olha aqui. Eu não achei. Ó, ficou roxo aqui. Eu achei que era uma abelha. Eu não achei a metralhadora elétrica. Você não é louco que ela machuca, filho? Eu ia pegar a metralhadora elétrica. Eu ia arrebentar se você não tirou. Você tá gravando vídeo? Eu ia entrar. Não é? Não podia deixar passar isso em branco, né? Eu ia pipocar você. Sim, sim, gente. Então é isso. Isso é pra mostrar pra você com quem que você mexe. Sabe o que eu vou fazer agora? Você vai mostrar. Sabe o que eu vou fazer? Que aqui a trollagem é um pouco mais embaixo. Sabe o que eu vou fazer com você agora? Vou denunciar você naquele negócio de marinha da penha lá. Vai. Corre lá. Só que depois não chora pedindo pra voltar. Nunca. Nunca. Ó. Pessoal, é isso aí. Deixa muito like. Comenta bastante aí se você gostou desse tipo de vídeo. Se você quer que eu dou mais tiroteio no Thiago. Comenta aí. Eu tô louco pra pegar ele numa lenda. Com aquela elétrica. Vai. Eu vou ficar de zóia. Onde que ele escondeu aquela elétrica? Você tá lascada. Você tá ferrada. É nóis. Falou e fui.